Ainda em Lisboa, foi firmada uma parceria entre a Embraer e empresas aeroespaciais portuguesas. Com o acordo anunciado nesta segunda-feira, a Embraer vai produzir em Portugal uma versão do A-29 Super Tucano. O avião militar de ataque leve conta com equipamentos e funcionalidades que atendem aos requisitos operacionais da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O evento de assinatura da parceria contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa. A Embraer prevê que o número de A-29N a ser vendido no mercado internacional pode ultrapassar 200 unidades. Isso significa um retorno para a economia portuguesa de aproximadamente 500 milhões de euros nos próximos 25 anos. Portugal é o país onde a Embraer mais tem investido fora do Brasil. E nós estamos confiantes que fizemos a escolha certa nessa parceria estratégica e alinhada com as excelentes relações bilaterais desses países irmãos. E nós estamos confiantes que fizemos a escolha certa nessa parceria estratégica e alinhada com a presença do Brasil. E nós estamos confiantes que fizemos a escolha certa nessa parceria estratégica e alinhada com a presença do Brasil.